A gente vai com a entrevista com o governador reeleito de Rondônia, Coronel Marcos Rocha. Governador, a última vez que o senhor esteve aqui, estava bem tenso ainda, até porque as pesquisas apontavam que seria uma disputa acirrada. Agora, reeleito, aliviado, seja bem-vindo. Boa noite e parabéns pela vitória. Boa noite, Meire, boa noite, doutor Everton Leone, boa noite a todos que nos assistem, a toda a equipe também da CIC TV. Realmente, dá um alívio maior. Se você saber que não vai precisar participar de nenhum tipo de debate, enfim, que a gente vai poder continuar o governo, aperfeiçoar esse governo, a gente fica mais em paz, com certeza. Governador, o senhor falou, a gente não vai precisar participar mais de nenhum tipo de debate. O debate é o momento mais tenso para o candidato? É, sim, um momento extremamente tenso, até porque, no meu caso, sendo governador e tendo participado de uma campanha, onde os candidatos atacavam. Então, a gente dá um pouco de tristeza, você vê que você está trabalhando, se dedicando, dividindo, inclusive, o tempo de governo com o tempo também de entrevistas e a própria candidatura. Então, isso cansa a gente, cansa, desgasta, sim. E, como a gente estava falando aqui, não desgasta só o candidato, desgasta a família. A família fica cansada, estressada também, os amigos sofrem juntos. Governador, hoje no rádio nós chegamos a fazer uma análise da campanha. Claro que uma campanha eleitoral não se ganha por um ou dois fatores, se ganha por um conjunto de fatores. O senhor teve uma equipe extremamente competente, evidentemente, porque se não chegaria onde chegou, o senhor teve gente muito fiel ao seu lado, o senhor fez um bom governo nesses primeiros quatro anos, tudo isso vai somando. Agora, tem um momento, às vezes, que é decisivo. E nós chegamos à conclusão, hoje, lá no rádio, eu, o professor Peixoto, o Sérgio Pires, Beni Andrade, que aquele diferencial para o senhor dar aquele salto para frente e chegar em primeiro lugar foram os dois debates que aconteceram, aqui na CIC TV e na Rede Amazônica. A sensação que a gente teve é que, naquele momento, a partir da câmera, que ela consegue enxergar praticamente a alma do candidato, ela fecha no candidato e mostra para o telespectador até a aura dele e, fora disso, é muito difícil, porque o foco está ali, é só o candidato, o olhar do candidato e o eleitor. Nesse momento, nós entendemos que a sua placidez, a sua candura, a sua paciência, as respostas que o senhor deu, também é importante dizer isso, porque tem a parte intelectual de tudo, acabou sendo diferencial, a sua não agressividade, tudo isso mostrou, teria mostrado o verdadeiro o Márcio Rocha e as pessoas fizeram a diferenciação? A gente conversando, comecei hoje, inclusive, com várias pessoas e também, no dia logo depois do debate, que falaram assim, olha, Marcos, eu consegui ver você, e é interessante como é que você consegue manter a paz com tantas agressividades contra a sua pessoa, falando mal de amigos teus, como é que você mantém a tua calma? Então, eu vou falar aqui, agora na TV, depois, desse processo todo eleitoral. Todo mundo sabe que eu sou um cristão, que eu amo ao Senhor, acima de todas as coisas, acima da minha vida. Então, doutor Everton, o que aconteceu? Durante as agressões, eu ficava lembrando o que Jesus Cristo passou. Ele curou um monte de gente, ele abençoou muitas pessoas, no entanto, as pessoas depois o agrediram. Então, e no final ainda, quando ele estava sendo crucificado, ele falou, olha, pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Então, eu pensava nisso. As pessoas, às vezes, em razão de querer conquistar um poder, às vezes elas se excedem demais. E eu procurei o tempo inteiro me colocar na minha posição. Eu não sou ninguém, eu não sou nada. Todos nós, um dia, vamos embora, entende? A gente não vai viver para sempre. Então, a gente vai ter aquilo que a gente fez nas nossas vidas, o que a gente pôs deixar de bom. Então, no momento do debate, nas agressões que eu recebi, nos xingamentos que muitas vezes não apareciam durante a cena, eu falava, Senhor, tem misericórdia, Senhor, perdoa essas pessoas. Eu vi tanta gente fazendo qualquer coisa pelo poder. E eu, ao contrário, eu falava, Senhor, se for para fazer o bem, se for para ser melhor, para poder atender as pessoas, então que eu seja eleito, se não, eu não quero ser eleito. Então, eu me acalmava. Então, eu não tenho sede pelo poder, eu tenho sede de fazer obras, entende? Fazer coisas boas pelas pessoas, de conseguir desenvolver o nosso Estado. Eu sei que às vezes as pessoas podem falar assim, mas, poxa, esse cara é um coronel. E quem disse que para ser coronel tem que ser cruel? A gente tem que amar as pessoas, sim, como seres humanos. Amar, saber que existem diferenças na nossa sociedade, que nem todo mundo pensa igual, não, e que a gente tem que conseguir respeitar uns aos outros. Então, eu, durante o debate, eu procurei manter assim. E quem me conhece, do jeito que eu estou falando aqui agora, sabe que é dessa forma que a gente já conversou em reservado, e na minha casa, e no trabalho, não tem uma figura. É o Marcos Rocha. É isso aqui que está falando agora na TV. Pois é, teve um momento, inclusive, eu acho que foi no primeiro debate, e que acabou sendo marcante, o Sérgio Pires chegou a comentar isso também, foi quando o senhor chegou a dizer assim, talvez até num momento de insegurança sua, mas eu acho que houve ali uma grande reversão. Quando o senhor disse, ah, eu não tenho a facilidade de me expressar como o meu oponente, o senhor chegou a se colocar nessa posição inferior, e acho que ali o senhor cresceu, naquele exato momento. Porque a pessoa, o ser humano, como... É tipo assistir a luta do Mike Tyson, né? Todo mundo ia assistir o Mike Tyson, eu não queria ver o Mike Tex no chão. E quando o senhor se colocou ali, de uma forma humilde, dizendo, olha, eu não tenho a facilidade de expressão que o meu oponente, e não tem mesmo. E não tenho mesmo. Mas eu acho que ali foi o... Eu acho que a gente sentiu que até não foi nem estudado isso. Não. Isso saiu meio espontâneo. Naturalmente, porque eu não tenho mesmo, ele imposta a voz, né? Ele é um radialista, é experiente, foi apresentador de TV, eu não. Eu sou um camarada que dê comandos. Sentido? Descansar? Ombro, armas? Descansar, armas? Então, vamos lá, tropa, vamos para a direita, vamos para a esquerda, cuidado ali. Então, é diferente a forma de você se portar. E como professor também, o professor não precisa impostar a voz na sala de aula. O professor precisa passar o conteúdo da disciplina que ele está ministrando. Então, você também não precisa ter o dom da palavra, no sentido de você tentar falar bonito. Eu não tenho esse comportamento. Ele fala muito melhor que eu. Agora, eu tenho um grande desejo por acertar, por tomar as decisões certas, ainda que elas não sejam agradáveis para todos. Por exemplo, foi durante a pandemia. Na pandemia, decisões difíceis foram tomadas, mas porque eu queria salvar pessoas. Eu queria salvar as pessoas. Agora, durante o caso do Hospital do Amor, que foi um absurdo ter se levantado para falar com pessoas doentes, lá o presidente da instituição. Então, alguns falaram para mim, não toca nesse assunto, que você pode perder a eleição. Então, se eu tiver de perder, eu vou perder a eleição falando a verdade. Então, para mim, é simples assim. A verdade, a verdade, ela verdadeiramente, verdadeiramente a verdade, ela é libertadora. Então, se eu tivesse que perder a eleição porque eu estava falando que é errado e que ele tem que prestar as contas, ok. Se eu tivesse que perder a eleição porque ele tem que prestar as contas e eu disse o tempo inteiro que a gente vai tomar todas as atitudes para que ele não prejudique as pessoas que estão necessitando, a gente vai fazer isso também. Então, a verdade, a verdade é a verdade. Se eu fosse falar, não, vamos cuidar disso para não ter nenhum escândalo, está errado. Então, é isso, gente. É o Marcos Rocha. Quando eu sorrio, sorrio. Quando eu estou triste, acho que a minha fisionomia fica triste, naturalmente. Não tem uma máscara, é real. Entendeu? Meire Santos. Governador, o senhor pretende fazer muitas mudanças nesse novo governo? E as pessoas se perguntam também que o senhor recebeu muitos apoios agora para essa nova campanha. Isso significa que eles estarão neste novo governo? Ninguém pediu nada. Todas as pessoas que vieram apoiar falaram o seguinte, eu preciso apoiar alguém. Entre os dois candidatos, eu gosto do seu comportamento. Ainda que existam algumas ações que eu não concordo, as pessoas falaram, mas o senhor tem uma conduta ilibada. Então, eu gostaria, governador, de estar ao seu lado e lhe apoiar. E eu falei, vamos gravar? Foi desse jeito. Vamos gravar? Vamos gravar. Beleza. E a gente foi e gravou. Foi assim com o Léo Moraes, com a Jaqueline Cassol. E são pessoas inteligentes, capacitadas, competentes. E que eu tive muita honra de recebê-los, apoiando a minha candidatura. O senhor tem algum compromisso com eles para as próximas eleições? Ninguém pediu nada. É bom que se saiba disso. Nenhum deles pediu nada. O próprio senador Assir também falou, olha, meu apoio vai para o senhor. Então, também não pediu nada. Então, se eu tiver, eu vou agora até o final do ano trabalhar para ver como vai ficar a estrutura do governo. Se eu tiver de aproveitá-los, eu vou aproveitar. Isso não foi nenhum acordo. Quer dizer, se eles quiserem, ainda tem isso. Se eu fizer um convite, eles aceitarem. Mas não tem nenhuma promessa. Eu ouvi ali uma fake news dizendo que o Léo Moraes estaria com a vaga do tribunal. Não tem nada disso. Não tem nada disso. Então, a gente vai simplesmente trabalhar, organizar o governo. Se precisar criar alguma estrutura, alterar alguma estrutura, mudar algum secretário, sem problema. A gente vai fazer em paz. Governador, eu quero só antes dizer para os nossos telespectadores. Estão chegando aí um turbilhão de perguntas para o governador e eu, não sei, nós vamos ter que ver se vai dar tempo para fazer as perguntas todas. Algumas coisas a gente vai tentar atender, mas não vai dar para atender a todos. Eu peço perdão para vocês. Governador, a pergunta que não quer calar. Isso aí o senhor vai ter que nos responder, porque eu acho que o senhor já está na hora de se esclarecer esse negócio e falar a verdade. Quero saber o seguinte do senhor. Quem semeia planta, quem colhe planta, afinal de contas, todo mundo quer saber que história é essa que até agora só o senhor é que o negócio de colher vai plantar. Não, não dá água. Eu vi depois do vídeo. Quase o senhor botou no lixo a seleção, hein? Fizeram um meme para atrapalhar, na verdade, um memezinho. Eu ri muito com o meme, obrigado quem fez o meme, porque eu ri muito, porque realmente eu falei uma baita besteira ali. Para que todos saibam. Como é que o senhor falou mesmo? Eu não nem lembro o que eu falei. Eu estava uma hora e meia, eu tive uma hora e meia planta. Era para falar que era para quem semeia colhe, né? Ele falou que quem semeia planta. Quem semeia planta. E hoje eu falei a mesma coisa. Olha, quem semeia planta, quer dizer... Quem planta semeia. Quem planta semeia. O governador quase que a sua campanha vai para o saco, hein? Não, pelo contrário. Eu recebi algumas mensagens de um grupo que falou assim, rapaz, ele foi tão engraçado isso daí que agora eu volto nele. Então, o que acontece... Mas é o calor do debate. É, o calor. Não, na verdade, eu estava sem dormir, estava fazendo caminhadas de cerca de 5, 6 horas por dia, caminhadas. Em vários municípios. Em vários municípios, além de carreatas, conversando com muita gente. Por isso que a voz está tão rouca, vai embora. Então, em uma hora e meia de sono, eu dormi por uma hora e meia. Parece que você, quando você dorme assim, você não vê a hora que dormiu. E parece que você não dormiu, mas você percebeu que passou uma hora e meia. Então, naquele momento eu ia dizer, né? Quem semeia planta. Eu ia falar, quem semeia colhe. A gente plantou e agora nós vamos colher. É uma frase tão simples que a gente fala o tempo inteiro, mas ali com o cansaço a gente acabou falando errado. Faz parte. Meire. E já temos aí as primeiras ações a partir de janeiro? A gente já começou hoje já. Não pode parar. O governo, ele foi aperfeiçoado agora, durante todo esse período. Como a gente já mantém o mesmo governo, então a gente já está trabalhando agora no que a gente vai implantar. Nós vamos ter várias ações, como por exemplo, ampliação do Tchau Poeira. Eu cometi um equívoco muito grande, eu vou dizer. Eu coloquei recursos financeiros, quase um bilhão de reais, em todos os municípios. Prefeitos honrados, e era a maioria, é a maioria, falaram, olha, o governador, ele colocou esse recurso aqui na prefeitura e nós estamos executando. Foi assim o Hildon Chaves, Cornélio e tantos outros, Gil Rolim de Moura, tantos outros. O Isaú, de Giparaná, e o Tito também de Candê de Jamaria, são pessoas maravilhosas. Em Giparaná, que é a cidade de origem do senador Marcos Rogério, o senhor teve um excelente desempenho. Foi empate, né? Foi empate. Foi empate. Então, fiquei na frente por muito momento, depois dei um empate. Então, mas é porque a população viu, viu a verdade. O senhor não vai pedir recontagem lá em Giparaná, não, né? Não, não precisa. Não precisa. O importante é que metade da população de Giparaná viu as ações do governo do Estado. E as pessoas que não viram, a gente vai mostrar agora, a gente vai continuar apresentando. Então, esses prefeitos, eles disseram de onde veio o recurso, para que ele foi feito, a iluminação, as calçadas, o asfalto, o recapeamento. Mas alguns prefeitos, poucos, graças a Deus, mentiram, dizendo que o recurso não havia chegado, que não deu para fazer porque eu não havia mandado, que eu esqueci da cidade. Tudo isso pelo alinhamento com o outro candidato. Então, eu acho isso extremamente triste. Então, agora, eu não vou mais, pelo menos a gente viu quem é verdadeiro e quem trai, né? Então, agora a gente sabe como agir, vou agir bem diferente agora, aplicando para a população, né? Com os prefeitos aliados e aqueles que agiram de forma não correta, né? Eu vou executar as ações no município, anunciando antes, vou lá para fazer, porque eu confiei, né? Eu confiei, daqui o recurso, vamos fazer. Então, é isso que a gente vai fazer agora. A nossa telespectadora Lídia Arruda, que nos acompanha sempre aqui, ela está muito preocupada, e ela cita isso na mensagem, na questão que foi muito falada, inclusive, durante a campanha, das filas de espera na questão da saúde, cirurgias, por exemplo, e assim por diante. Hoje, no rádio, chegou um telespectador, chegou a falar também sobre cirurgia de catarata e assim por diante. Como é que o senhor vai fazer para recuperar esse tempo perdido? Olha só, durante o período da pandemia, todo o mundo acumulou um número maior de cirurgias, de exames e etc. Eu vou falar uma coisa aqui, que quando eu via o candidato faltar com a verdade, em uma das vezes, da outra ele corrigiu, não é só a cirurgia, não é só a cirurgia. Tem exames. Às vezes, uma pessoa, para fazer um procedimento, tem que fazer três, quatro, cinco exames. Então, quando você junta todo esse conjunto, parece que é muita coisa, mas não é. Então, o que a gente vai fazer? Nós vamos criar o mutirão, que é o corujão, para que à noite as pessoas, os nossos profissionais de saúde, possam se dedicar ali, de forma remunerada, e poder fazer a cirurgia. E também nós vamos contratar terceirizados, parceiros, para fazer exames também, além dos exames do próprio Estado. Graças a Deus, o Estado de Rondônia, ele hoje, pessoal, ele está equilibrado. Nós recebemos o Estado com dificuldade. Hoje, ele não está em dificuldade. Não está rico, mas está equilibrado, em condições de tomar todas as atitudes. Então, em pouco tempo, nós vamos conseguir solucionar esse problema. Quanto ao senhor, a gente está vendo o porquê dele não ter sido, que foi durante o programa dos dinos, na rádio, o senhor disse que não fez a cirurgia de catarata. Eu quero entender por que ele não conseguiu fazer, ou se ele não se inscreveu, porque nós fizemos milhares de cirurgias de catarata. E corrigimos, ajudamos a enxergar muitas pessoas. Governador, a pesquisa do Real Time Big Data, contratada pela Record, que eles fizeram essas pesquisas o tempo todo, no Brasil todo, nas campanhas de governo. E aqui no Estado, alguns dias antes, na própria semana da eleição, apresentou uma pesquisa e bateu praticamente com o resultado da eleição. Quer dizer, a Big Data Real Time da Record acertou o resultado do segundo turno. E nós temos uma matéria sobre isso. Eu gostaria que o senhor assistisse, o telespectador vai assistir conosco. E a Meire pode chamar a matéria, Meire. Pode colocar para a gente no ar. Podemos? O Instituto de Pesquisa Real Time Big Data foi o único a acertar praticamente na mosca a vitória do candidato do União Brasil, Marcos Rocha. Bem ao contrário das demais empresas concorrentes, que erraram feio no resultado final. O último levantamento realizado pelo Real Time antes da votação em segundo turno, divulgado aqui na SIC TV, mostrava o coronel Marcos Rocha com 51% dos votos válidos. Marcos Rogério, do PL, aparecia com 49%. Com 100% das urnas apuradas, Marcos Rogério obteve 47,53% dos votos. Na margem de erro de 3 para mais ou 3 para menos, o acerto foi praticamente preciso. Já o coronel Marcos Rocha foi reeleito governador de Rondônia com 52,47% dos votos. Uma margem mais próxima ainda, já que aparecia na pesquisa com 51%. É importante ressaltar que a pesquisa eleitoral é a foto de um momento que antecede o pleito. A pesquisa reflete aquilo que é a opinião popular dentro daquele espaço de tempo. Ou seja, se eu ouvi a população uma semana antes e eu tenho números como aqueles que são divulgados, é aquilo que naquele momento aparece para a população. Não há uma projeção do que vai acontecer no dia da eleição. É claro que quanto mais próximo da eleição nós formos a campo, mais fidedigno, mais próximo do resultado da urna será a pesquisa. A comparação é muito desfavorável em relação aos institutos de pesquisa que fizeram o levantamento aqui no estado de Rondônia nestas eleições de 2022. O IPEC, o antigo IBOP, por exemplo, no último sábado, um dia antes da eleição, eles davam como certa a vitória do senador Marcos Rogério, do PL, com cerca de 52% das intenções de voto. Marcos Rocha aparecia com apenas 48%. O desempenho destas empresas de pesquisas foi muito questionado por políticos e pela população durante a campanha. Esse resultado de Rondônia em relação à real-time Big Data foi muito relevante para consolidar a empresa como a mais confiável na divulgação dos números. E foi assim conosco, por exemplo, em Rondônia, Alagoas, Bahia, São Paulo, Santa Catarina, nós acertamos praticamente o número que foi dado na urna. Além de todos os outros estados fizermos também, em que fizemos o segundo turno, nós acertamos o vencedor. Então, respeitando os critérios, nós sempre vamos chegar o mais próximo possível do resultado das urnas. Pois é, governador. Eu imagino que o senhor tem as suas pesquisas internas, não deve ter se assustado com os números que foram chegando nas últimas horas, especialmente do IPEC. Mas o eleitor, aquele que apostava no senhor, deve ter ficado muito preocupado, né? Sim, a gente, durante um pleito eleitoral, a gente faz pesquisas. Então, nós fazíamos constantemente as pesquisas. E, realmente, o número que deu, a gente estava calculando 53% contra 46%, né? E foi muito próximo. Assim como foi muito próximo também no real-time. Então, eu quero parabenizar a real-time, porque a gente comparava as pesquisas e via que estava batendo. Então, parabéns. E foi no primeiro turno, foi assim também, né? Foi exatamente assim também. Então, parabéns. Governador, deixa eu ver aqui, nós temos... Ah, tá. O Arno Voigt, que eu não posso deixar de fazer o registro aqui. O Arno Voigt foi secretário de Estado de Fazenda, na época era Fazenda, depois virou Finanças, do governo Raup. E ele diz assim, parabéns pela entrevista, passe ao governador, que o Rolim está alegre pela sua reeleição. O prefeito Aldo Júlio foi um grande general eleitoral, coordenando sua campanha. Estou triste por não ter podido entrevistar o governador no pinga-fogo da Rádio Rolim de Moura nessa eleição, como há quatro anos atrás, nos dois turnos. Pinga-fogo é um programa que o Arno tem lá em Rolim de Moura de grande sucesso. Então, ele está dizendo para o senhor que o senhor está devendo essa para ele. E ele diz o seguinte, acho que o debate da SIC-TV foi o grande diferencial. Sim, eu concordo também. Eu vou com você, Arno, vou aí, vou ser entrevistado quantas vezes forem necessárias agora durante esse mandato. Inclusive, eu não pude estar muito presente nos municípios em razão da pandemia. Foi algo que dificultou a gente estar muito mais próximo. As ações chegaram, mas agora, sem pandemia, a gente vai estar mais junto. Então, pode ter certeza. E o Aldo Júlio, fantástico. General. É o que eu estou dizendo, a maioria dos prefeitos estiveram conosco. Eles falaram, olha, eu não tenho como não apoiar um governador que está mandando recursos, que está agindo dentro do município, que está sendo honrado. Inclusive, eram prefeitos que eram de oposição. Eles falaram, eu não tenho como ser oposição de alguém assim. E a sua votação em Rolim foi excelente. Foi maravilhosa, foi lá em cima. Também, Alta Floresta, sei lá, quase 80%. Pimenta Bueno foi. Pimenta Bueno, Novo Horizonte. O senhor ganhou em Alvorada, né? Alvorada do Oeste. E a cidade, respeitosamente, mas é a cidade onde foi prefeito, o Laerte Gomes. É, Ouro Preto do Oeste, o prefeito de lá me batendo tanto, me batendo, bateu mesmo. Eu deixei muitos recursos lá. Mas a população entendeu e viu a verdade. Então, o que importa é isso. E agora, a população de Ouro Preto pode ter certeza que a gente vai estar trabalhando aí por vocês. Tá bom? Fazendo o desenvolvimento de Ouro Preto, fazendo o desenvolvimento também de Paraná, de Porto Velho, enfim, de todos os municípios. De Guajará Mirim, né? A prefeita está aliada lá. Nós estamos investindo em Guajará Mirim, tá? Guajará Mirim recebeu vários milhões de reais do governo do estado fazendo asfalto. Agora, em fevereiro... E o hospital de Guajará? Vai sair, vai sair. A gente deve começar agora. No mês que vem, a ABC falou que deve começar a obra. E vai ser feito rápido, né? Porque ela é muito experiente. Então, a empresa contratada por ela. Então, a gente vai ter o hospital, o quartel do Corpo de Bombeiros, né? Que já está ok, praticamente. Vai voltar a ser a velha pérola. Eu quero. Inclusive, é bom avisar aqui, ó, eu vou zerar o imposto do combustível de Guajará Mirim em fevereiro do ano que vem. Aquilo que eu falei durante a campanha é real, tá bom? A gente vai fazer isso para poder desenvolver ainda mais Guajará Mirim. Guajará merece. Merece. Meire. Governador, temos algumas participações aqui, principalmente comunidades ribeirinhas, pessoal de São Carlos, Cujubim, todos fazendo a mesma pergunta. Em 2023, as crianças que são atendidas pelo Estado continuarão tendo problemas com a questão do transporte fluvial? É algo extremamente triste, né? O governo do Estado, através da Seduc, a secretária e o ex-secretário fizeram todo o planejamento, conseguiram contratar uma empresa. Entretanto, essa empresa tinha uma dívida trabalhista e o TRT passou por todos os processos, tribunal de contas, tudo, mas o TRT, ele apreendeu as embarcações da empresa. Nós tentamos destravar através da Seduc, não se conseguiu. Vamos chamar a segunda colocada, que não tinha embarcações, ela contava com as embarcações na sua grande parte da primeira colocada, coisas que acontecem em processos. E aí havia também a cooperativa de moradores. O que a gente está fazendo agora é comprar os barcos para poder a cooperativa agilizar. Então, vai dar tudo certo. E espero que, certamente, espero não, nós não teremos problema no próximo mandato, vamos resolver essa situação, mas é algo inusitado. Lembrando que os alunos do Estado de Rondônia, eles não foram prejudicados em partes, porque a gente continuou dando as aulas para eles à distância, através da mediação tecnológica. Ou também com a entrega de formulários, de papéis. Agora, os alunos dos municípios tiveram um pouco mais de dificuldade, são muito pequenininhos, tiveram um pouco mais de dificuldade. Mas é algo que estaria acontecendo com qualquer governador, uma vez que só tem uma empresa hoje que atende e é essa que ficou sem as embarcações. Governador, a Bigair Campos, ela pede o seguinte, que os servidores públicos aposentados, eles possam também usar os restaurantes populares. É possível isso? Tudo depende do quanto se ganha. O restaurante Prato Fácil, ele não é para atender o servidor público, ele é para atender aquela pessoa que está em situação de vulnerabilidade. Então, aquela pessoa cadastrada no Cade Único, que tem uma renda específica per capita, ou seja, por pessoa na família, é essa pessoa que pode se alimentar, beneficiada pelo valor de R$ 2,00. E não, tudo depende então de quanto se ganha a renda per capita da família, independente de ser aposentado ou ser de carreira. Voltando à questão da eleição novamente, o senhor teve muitos ganhos de apoios durante a campanha. O senhor teve algumas perdas também. A que mais marcou, não estou lembrado de outra, essa eu estou lembrado, foi o seu líder do governo, Luizinho Goebel. Que tamanho foi a sua surpresa ou a sua decepção, governador? Foi uma decepção. Uma decepção. E isso toda a população viu. Isso foi o mais estranho. Porque nós... Ele... Olha, eu coloquei a maior usina de asfalto em Vilhena. A maior usina de asfalto. E atribuí a ele, respeitosamente, o pedido dessa usina. Eu falei, não, deputado Luizinho estava junto. Valorizei ele o tempo inteiro. O tempo inteiro. Convidei ele para que estivesse no partido. O sogro dele foi meu secretário, né, durante quatro anos. Então, de repente, acontece um negócio daquele. Mas, não tem problema não. Vamos em frente. Ele saiu, mas entraram pessoas maravilhosas, né? Pessoas maravilhosas que já são aliados, né? Outros que já eram aliados. Política como na vida, né? Se ganha e se perde, né? Se ganha e se perde. Então, eu quero que ele seja feliz, né? Provavelmente ele vai ser oposição. É bom que a população saiba disso. Provavelmente ele vai ser oposição na Assembleia Legislativa. Alguém que eu sempre ajudei, né? Em razão de política. Mas tudo bem. Governador, durante a campanha, especialmente aqui nos debates, aqui principalmente, o Júnior Gonçalves, o seu chefe da Casa Civil e uma pessoa que estrategicamente teve uma grande participação na sua campanha, a gente sabe disso, e foi muito atacado. Ele, a família, o pai, enfim. Como é que o senhor recebeu aquilo na hora em que se torpediava Júnior Gonçalves, ele aqui presente no auditório, e que a gente percebia o constrangimento das pessoas, inclusive? Não sei se o senhor lembra, mas quando ele foi bombardeado injustamente aqui no auditório, a câmera não estava em mim. Mas deve ter alguma filmagem. Eu olhei para ele e falei, calma. Fica calmo. É assim que eu ajo no governo, é assim que eu ajo em casa, é assim que eu ajo comigo mesmo. Basta observar. Fui bastante humilhado. Mas não tem problema. Vamos seguir em frente. As pessoas, elas expressam aquilo que tem dentro do seu coração. Quer seja amor, quer seja ódio. Então, eu não posso me contaminar com os ódios dos outros. Com o ódio dos outros. Eu tenho que trabalhar em cima daquilo que eu tenho no meu coração. Que é amor, que é vontade de fazer o bem. E seguir em frente. Na vida, a gente vai encontrar muita gente assim. E eu falei para ele, Júnior, você sabe tudo o que aconteceu, do jeito que aconteceu, as perseguições que aconteceram, tudo para tentar desestabilizar o governo, para que chegasse esse momento da campanha eleitoral e alguém se saísse como salvador da pátria. A política é assim. Então, lá atrás, eu já entendia que era isso. Os ataques que aconteceram foi justamente para desestabilizar o governo, para que chegasse o momento da política e alguém aparecesse. Olha só o que ele fez. Vou dar um exemplo. Aliás, só para a pessoa entender, o Júnior Gonçalves é irmão do seu vice-governador eleito. Do meu vice-governador que está eleito. E eu estava falando com ele hoje, ele falou para mim. Eu falei para ele, Sérgio, não se preocupe com nada que foi falado. Eu conheço você, você se conhece. Vamos fazer um governo lindo para poder atender a nossa população. E o Sérgio se emocionou. Ele falou, é verdade. Vamos fazer esse governo lindo. Vamos embora. Então, vamos seguir adiante. Vamos mostrar por que a maioria da população nos elegeu e fazer com que o Rondônia apareça. Então, quanto ao Júnior, eu dizia para ele, Júnior, você sabe que foi tudo armado. Agora, meu irmão, é você seguir em frente. E ele, sim, senhor. Quando falavam para mim, quem manda no governo é o Júnior. Quem disse isso? Não existe isso, gente. Eu oriento o Júnior. Júnior, assim e tal. Sim, senhor. Ele é um cumpridor de ordem. Recebe missões. Recebe missão. E ele cumpre as missões. Assim como os demais secretários também. Como foi o Fernando Máximo. Como foi a própria Luana. Ela cumpre missão. Isso também não quer dizer que eles não tragam ideias também que, eventualmente, são acatadas pelo senhor? É claro. Não só eles. Mas a própria população. Eu ouço, às vezes, nas ruas, algumas ideias maravilhosas. Às vezes, da equipe que trabalha comigo, de segurança, eu tenho ideias fantásticas, né? Que eles me passam. Eu até brinco com eles. Rapaz, não é que eu pensei muito bem quanto a esse assunto? Aí eles começam a rir, né? Então, um está rindo ali agora. Não é assim que eu falo? É desse jeito. Eu falo assim, que ideia maravilhosa que eu tive nesse momento. Obrigado. A gente começa a rir. Então, eu não preciso ser a pessoa que cria tudo. Mas eu tenho que conseguir captar as ideias... E fazer acontecer. E fazer acontecer. É lógico que tem ideias impossíveis, que não dá para fazer. Aí anda por aqui e sai por aqui. É, aí essa daí eu falo. Não, essa daí não tem como fazer. Mas eu falo para eles, ó, essa daqui é impossível. Meire. E ele continua, então, como seu secretário nesse novo mandato? Já voltou hoje, né? Sim, ele já voltou hoje. Já está trabalhando direitinho. Já paguei um monte de missão para ele já. Está tudo em paz. Transposição novamente, governador. Falamos aqui da outra vez. E desculpa, desculpa. Quando ele foi exonerado, falaram, governador, demite, chefe da casa. Eu vi, eu vi. Aconteceu mesmo, mas não foi que ele foi mandado embora. Ele teve de sair, porque legalmente ele não poderia estar. No governo e trabalhando na campanha. Perfeito. Perfeito. Transposição, governador. Falamos isso da outra vez que o senhor esteve aqui. A transposição deu uma andada mais devagar. Foi. nesses últimos anos. Dá para, é possível, o senhor, de repente, escalar alguém aqui da procuradoria, como existia no governo do Confúcio Moura, para que se procure tecnicamente resolver essa questão e fazer andar mais rápido lá em Brasília? Porque lá a gente sabe, a gente tem ouvido dos próprios parlamentares, não há muita boa vontade para que a transposição antes. Na verdade, o que aconteceu... E para as finanças do Estado é importante, né? É importante demais para o Estado de Rondônia que a gente, que a transposição aconteça. Afinal de contas, são servidores que deixarão de ser pagos pelo governo do Estado para serem pagos pela União. Então, é algo que a gente quer que aconteça. Eu acredito, e é do governo federal essa ação, eu acredito que não aconteceu do jeito que nós esperávamos, em razão do próprio governo federal ter tido que usar a maior parte dos seus recursos também para encaminhar os governos estaduais para cobrir as despesas que aconteceram em razão da pandemia. Compre de vacina. Tudo que o governo federal fez, através do próprio Ministério da Saúde e outros ministérios, foi para cuidar da pandemia. Então, acredito que ele não pôde... Ele pensou o seguinte, olha, eu vou aumentar a folha de pagamento, tendo que fazer tal coisa, nesse momento não dá. Eu acho que foi isso que aconteceu e é algo que a gente vai continuar trabalhando junto da bancada agora. Afinal de contas, nós temos seis aliados na bancada agora, dos nossos deputados federais. Dos oito, nós temos seis que estarão ali atuando firmemente, junto com o governador Marcos Rocha, em Brasília, para que isso aconteça. Esse monte de garrafa que vocês estão vendo aqui é que uma o governador trouxe de casa, uma mina linda, é dele. Olha aqui, é minha, é minha linda. Agora, essa aqui é disponibilizada pela produção. Exatamente. Então, não tem excesso. Até o rótulo é diferente, olha. O meu é branco, essa aqui deve ter alguma coisa melhor aqui dentro. Não sei lá, não sei. Isso é coisa da Meire Santos. Meire, tem que puxar um intervalo, depois a gente volta, né? Isso. Vamos agora para o intervalo, minha diretora? Vamos para o intervalo, então. Voltamos em instantes. Bem, governador, espaço alternativo. O que o senhor tem a dizer para aqueles que todo dia estão por lá? Tem novidades aí, né? Tem, nós vamos começar as obras ali, nós vamos ter um estacionamento lindo ali, bem organizado para dois mil veículos. Vários equipamentos ali que vão organizar todo o espaço alternativo. E ele, que é um local que já é muito bem usado pela população de Porto Velho, vai ficar melhor ainda. A gente também tem ali para aquele local, né? Um espaço multi-eventos, que em breve nós estaremos construindo ali também, onde nós teremos shows, eventos ali acontecendo. Então, vai ser um lugar, como se fala, um ponte mesmo, né? Para a população de Porto Velho, um ponto turístico, né? Também para a nossa cidade aqui de Porto Velho. O senhor conhece um tal de Luciano Lima? Conheço, conheço meu amigo General Lima. Está lá em Brasília. General Lima. Um abraço para o senhor, General. Muita alegria aí para o senhor. Eu sei que o senhor vibrou aqui com a vitória do seu amigo aqui. Estamos juntos. Obrigado, comandante. Ele está parabenizando o senhor. Esse amigo querido. Seu também, né? É, meu querido amigo. A gente está sempre conversando. Todo dia a gente conversa um pouquinho. Ficou comandante aqui da 17ª, né? É, é. Eu peço desculpa, gente. Tem tanta gente. O Cridão está falando com a gente lá de Catual. O Cridão, que comandou a CMR de um jeito maravilhoso. Aumentou a produção de calcário do estado de Rondônia. Marcos Porfírio, Vanderlei Oriane, deixa eu ver aqui, Rejane Enfermeira, Euderlei Medeiros, Leia Castro, Odete de Jaru, Dona Odete não assistindo lá em Jaru, José Valguzo, Maicon Mota, doutor Pedro Mancebo também, que foi candidato, isso, foi candidato. César Licório também, professor César Licório, que foi secretário de Educação do Estado, Maurão de Carvalho, deixa eu ver aqui, doutor Tales Mancebo, filho do doutor Mancebo, Nilza Maria, lá da AMA, doutor Rodrigo Campos e da Linda Moraes, professor Enesomarinho, José Maria Martins, Nazaré Poetiza, a Cátia Luzia, o Jefferson, a Inês, o Elcio Araújo, o Pastor Joel, lá de Jaci Paraná nos acompanhando, Lucimar, o Alex Neto, Loures Mar, o seu Edinaldo de Rolim de Moura, que deu o voto para o senhor, assim, fechado, Marinete, Leidson Castro, Maria Lúcia da Sedan, o Edgar Francisco, olha, gente, é muita gente que não dá para... Não dá para ver tudo. O pessoal fazendo perguntas, não dá para ler as perguntas deles. Chegando lá na produção também muita gente. Governador, o senhor fez esse... Quantos votos foram mesmo? Eu nem sei, 450 e tantos. Pois é, com essa votação toda, quer dizer, como é que o senhor vai fazer? Porque isso deve pesar muito também nos ombros do cidadão Marcos Rocha. O que eu vou fazer é trabalhar muito, todos os dias. Eu estava agora com a equipe dizendo, olha, pessoal, o mandato já começou, o novo mandato já começou agora, e a gente precisa trabalhar muito, todos os dias, em todas as áreas, atender a todas as áreas, tudo aquilo, porque o tempo passa muito rápido, Everton, e a gente precisa trabalhar todos os dias. E uma coisa importante que eu quero dizer, eu falei ainda agora aqui, da tristeza no meu coração do deputado Luizinho, da posição que ele tomou. Por outro lado, foi uma decisão dele. O que eu quero é que a Assembleia Legislativa, a gente consiga manter a integridade que nós mantivemos durante esses quatro anos para poder desenvolver o Estado. E é isso que eu quero. Mas se ele quisesse redimir e lhe ajudar, o senhor vai aceitar? Todos, todos são bem aceitos, todos. E as atitudes equivocadas que foram tomadas, está tudo bem. Governador, o senhor governou quatro anos de... Bolsonaro e Lula, como é que vai ser? Olha, eu posso falar o seguinte, eu estou olhando para o Estado de Rondônia, o presidente Bolsonaro é meu amigo pessoal, eu tenho muita lealdade a ele, todos sabem disso, e eu vou ser bem profissional, agir para trazer o desenvolvimento do nosso Estado, fazer com que cada pessoa aqui do nosso Estado de Rondônia seja bem atendida em todas as áreas. Esse é o meu compromisso com o nosso Estado de Rondônia e tudo aquilo que for necessário trazer do governo federal, que puder trazer do governo federal, eu vou trazer e para isso nós temos uma bancada forte, que também está lá, que vai estar lá dentro do Congresso Nacional, para que a gente consiga trazer recursos e trazer o desenvolvimento do nosso Estado. Eu não sou de perseguir ninguém, todos aqueles que estão aqui em Rondônia, para mim, o palanque se fechou, agora é hora da gente trabalhar para um bem comum da nossa sociedade e fazer com que Rondônia fique cada vez melhor. Aí eu pulei que o Tito Cordeiro também está parabenizando o senhor, disse que ajudou no primeiro turno, no segundo turno, e está muito feliz com a sua vitória. Verdade, seu Tito, verdade, eu conheço. Meire. Estamos no final da nossa entrevista e do nosso SIC News, Zé. Tu sempre atrapalhando a conversa, né? Olha aí, a gente ia conversar mais umas duas horas ainda. Pois é, acabou. Teremos mais quatro anos para conversar. Governador, dê um tchau final aí. Que Deus abençoe a todos, volto no 44, tá? Não, já voltou. Já passou. Já passou. Obrigado, gente. Deus abençoe a todos, a todos nós. Em nome de Jesus. Eu vou ficar dois dias afastado do SIC News, viu? Depois eu volto. É um assunto interno. Depois eu converso contigo. Seja feliz. Dois dias, amanhã e sempre. Amém. Boa noite. Governador. Boa noite. Obrigado. Obrigado.